Salve rapaziada, nesse vídeo vamos estar ajudando iniciantes do C2. A maioria das pessoas quando chega no C2 tenta conseguir uma Buda na trade, só que é muito difícil. Então nesse vídeo vamos estar ajudando algumas pessoas. Assistam até o final e deixem o like que esse vídeo ficou muito bom. E eu fiquei pobre porque eu não tenho mais nenhuma Buda. Esse carinha tá upando com a fruta do gelo, só que ela é muito ruim no C2. Então vou tentar conversar com ele, se eu ver que ela é uma pessoa humilde eu vou estar doando uma Buda. Eu falei se ele poderia me dar alguma fruta e ele perguntou qual eu queria. Esse cara parece ser humilde. Eu falei que eu só tinha fruta da fumaça armazenada e que eu queria uma Light ou se não uma Ice. Vamos ver o que ele vai responder. Nossa, sério mesmo que ele vai me doar? Ele mandou eu ir pro café. Eu vou lá esperar, vamos ver se ele vai parar o farm dele pra me dar uma fruta. Esse cara parece ser bem humilde, se ele realmente fazer isso né. Já tô há um tempo esperando e nada dele apareceu, acho que ele me enganou. Coloquei uma reviver, vamos ver se ele realmente vai fazer essa troca. Às vezes ele pode pular no final né. Vai que ele tá trolando. No último segundo eu cancelei a troca e agora eu vou colocar minha Buda. Só dele parar o farm dele pra tá me dando uma fruta, isso mostra que ele é uma pessoa gentil. Ele até agradeceu e espero que isso ajude ele a chegar no C3 o mais rápido possível. Ele não parece ser uma pessoa super feliz depois de receber a Buda, mas eu tenho certeza que isso vai ajudar muito ele. Avistei esse cara em Upan, talvez nem fruta ele tenha. Vou fazer um teste aqui, se ele for uma pessoa humilde, eu vou estar dando uma Buda pra ele. Mandei um oi, vamos ver se ele ao menos vai responder. Já é um bom começo se ele responder né. Esse aqui já é o terceiro oi que eu mando pra ele, ele não respondeu. Ou ele tá me ignorando ou ele não sabe escrever. Eu não vou tirar nem a Buda do inventário, vai ser uma magma. Vamos ver se com a magma na mão ele vai tá me respondendo. Vamos ver agora. Deixa eu vir pra cá. Ué, eu mandei cinco oi e ele não respondeu nenhum. Agora ele veio pra perto de mim? Ué, não entendi não essa não. Vamos ver se agora ele vai responder. É, pelo visto o menino sabe escrever. Vou só pegar uma fruta aqui na mão que ele achou, conseguiu digitar no teclado na hora. Esse cara me lembrou um seguidor meu que me ajudou em uma raid. Eu ia dar uma brisa de ele né, já que ele me ajudou e ele não quis não. Ele queria sabe o que? Queria um adougue. Oxi, imagina fazer um raid por um adougue. Aí não dá não né. Se eu fosse rico de fruta eu até doava, mas só tenho um adougue. Eu vou testar esse cara, se ele for humilde eu vou tá doando uma Buda pra ele. Atualmente ele tá com a fruta da luz. Eu achei esse cara um pouco esquisito, eu quero a opinião de vocês. Eu perguntei onde fica a floresta, ele disse que ia me levar até lá. Quando nós chegamos na ilha do Cipó, eu comecei a conversar com ele e ele parecia um pouco esquisito. Ele perguntou o meu nível, eu menti obviamente pra ele pensar que eu sou iniciante. E perguntei se ele poderia me dar alguma fruta, ele respondeu que sim. Ele falou que não tinha fruta boa, mas que poderia girar pra mim. Eu achei isso um pouco esquisito, ele tá sendo bonzinho até demais. Eu perguntei a ele se a Buda era boa, ele disse que sim, que era o sonho dele e não sei o que. Eu até dei uma olhada pra ver se eu tinha ele adicionado ou se ele me reconheceu de alguma forma. E quando eu falei que eu nunca ia conseguir a Buda, ele até me motivou isso de que tá... Tá muito, não sei não hein. Será que ele é meu inscrito, que ele me reconheceu? Eu não tenho tantos inscritos né, mas vai que eu dei a sorte de cair com um. Ele disse que não me conhecia né, não sei se é verdade, deixa eu ir lá no café. E olha a felicidade do garoto, não tem como não ficar feliz né, recebendo uma Buda. Chegou um cara aqui e disse até que eu era fake, pelo visto eu acho que eu tô ficando famoso viu. E no final das contas ele jurou que ele não me conhecia. Eu vou tá ajudando ele a despertar. E esse outro cara aí que me reconheceu, eu vou tentar dar alguma fruta a ele. Não dá pra dar uma dragão, acho que eu vou dar uma dominion mesmo. Eu vou dar essa dominion aí pra você porque eu tô feliz. Esse cara aí eu diria que eu achei ele bem da hora né, ele ficou feliz aí. Eu fiquei feliz também de tá ajudando ele. E cara, eu diria que esse é o tipo de vídeo que eu mais gosto de fazer. Ajudar essas pessoas é muito bom. Aí depois de alguns minutos esse cara que eu dei a dominion ficou falando chato. Pô, o Defu me deu uma dominion freio. Nossa, eu ganhei um dominion freio. Ele ficou, deu pra ver que ele também ficou muito feliz cara. Esse outro cara aí também me reconheceu. Eu não tenho como eu doar fruta pra ele, senão eu vou ficar sem. E é isso, vamos lá. O Ruanzinho falou que só reconheceu agora. Aí eu falei, rapaz, deixa de mentir que você reconheceu antes também. Ele falou, não, não. Não tô mentindo, eu juro, eu juro. Eu não reconheci, eu reconheci agora. Então vamos acreditar né, porque nem tem pra que ele mentir. Ele não conseguiu despertar na primeira raid, eu acho que bugou. Ele não morreu, ele ficou na primeira ilha, mas não deu certo. Na segunda raid ele também não conseguiu porque nós acabamos morrendo todo mundo. Mas na terceira finalmente foi. Vamos ver ele transformando em Buda. Cadê meu filho? Aí ó, agora ficou bonitão. Eu ainda cheguei a repetir minha pergunta e perguntar se ele reconheceu no começo. Ele jurou que não. Então eu tô acreditando nele. Ele agradeceu novamente pelo visto, ele ficou muito feliz. Enquanto eu tava conversando aqui com o Calvo, não sei de que. Ele foi morto pelo Balter Hunter. Um salve também pro Calvo Fino, até porque ele ajudou aí na raid. Ele tá no Discord e pedi ajuda. Ele veio ajudar aqui um cara nota 10, tamo junto. Dessa vez o homem tá diferente. Eu me camufrei aqui, entrei em outra conta pra ninguém né. Vai que os caras reconhecem. E é isso, com essa conta aqui vai ser mais de boas pra testar a humildade dos jogadores. Vou testar aqui a humildade desse carinha que acabou de chegar no Cia 2. Se ele for uma pessoa humilde, eu vou tá doando uma Buda pra ele. Será que ele me ajuda a chegar no quente e frio? É, essa pergunta que eu fiz foi burrice. Se ele chegou agora nesse mundo, é bem provável que ele não vai saber onde é quente e frio né. Pelo menos algum lugar ele deve conhecer. Não conhece? Vou perguntar se ele acha a fruta da escuridão boa. Nem um pouco, eu acho que ele não gosta muito não. Qual será a fruta que ele quer pra upar? Vamos ver. Ele quer a Buda. Eu acho que ele merece, não merece. Então eu achei ele bem humilde e parou aqui pra conversar. Tem cara que nem o Oi que eu mando responde. Imagina esse monte de perguntas que eu fiz. Qual será que ele vai escolher? A luz ou a Buda? Vamos ver aqui. Eu acho que ele vai escolher a Buda. Eu acho que qualquer pessoa escolheria a Buda. Sério, é sério. Pode escolher. É, no final das contas ele acabou escolhendo a Buda. Tá aí, eu acho que ele deve estar muito feliz ainda. Eu vou ajudar ele a despertar. Pronto, trade finalizada. Chegou a hora de comer ó. Já devorou a fruta. Agora vamos upar né. Pra ver se ele... Vai que ele achou ruim. Porque pode ter cara aí que não gosta muito da Buda. Será que ele achou fácil pra com ela? Vamos ver o que ele vai estar respondendo. É, pelo visto eu acho que ele gostou sim. Vou perguntar se ele quer despertar. É bom meu amigo você despertar essa fruta porque você vai ficar mais forte. Vai chegar no Cia 3 em 3 segundos. Ele não sabe despertar, mas não tem problema. Eu vou estar ajudando ele. Perguntei como é que tá os pontos dele. Ele respondeu que tá metade em combate e metade em defesa. Muito bom. Assim ele não vai precisar resetar. Eu mandei ele apertar nos botões. Ele demorou um pouco. Até eu demorei. Eu mandei a sequência. Quando eu fui fazer a primeira vez a raid. Eu acho que eu passei 10 minutos pra saber como apertava. E eu diria que ele foi até mais rápido que eu. Isso mostra que ele é bem inteligente. Aqui eu expliquei tudo certinho o que ele deve fazer. Pra ele não morrer e nós fazermos isso o mais rápido possível. Pra ele voltar a upar. Eu mandei ele pegar a missão e matar 8 NPC. Pra ele testar e ver se a Buda realmente é boa. E se ele gostou. E ali está ele destruindo tudo com sua Buda. Olha quem tá voltando depois de matar 8 NPC em 1 segundo. Vamos ver aqui se ele gostou. Ela é muito boa. E o que mais? Só isso? É, eu acho que ele gostou, né? Eu mandei aqui ele colocar todos os pontos em soco. O que ele ganhar, né? Até porque a Buda é muito forte. Ela tem uma defesa muito forte. Então não precisa colocar mais pontos em vida. Eu dei algumas dicas a ele. Que é bom ajudar os NPC. Que não é pra trocar essas frutas. E é isso. E aqui nós estamos se despedindo. Ele disse que ia me acompanhar até porque eu passei o meu canal. Aqui eu fingi que eu saí. Mas eu fiquei acompanhando ele. Matando os NPC. Ele tava conseguindo juntar os NPC tudo certinho. Eu tenho certeza que ele vai upar muito rápido. E eu acho que ele não tá me vendo daqui de cima. Porque ele deve tá olhando pro chão, né? E produzir esse tipo de vídeo eu gosto muito, muito. É o melhor vídeo, na minha opinião, pra se fazer. Assim que eu gosto, né? Pena que gasta muito tempo. Em 3 horas eu só consegui ajudar 2 ou foi 3 pessoas. Porque até achar essas pessoas demora muito. E quem for participar do próximo vídeo. A palavra é STT. 1 S e 2 T. E é isso, rapaziada. Passem no meu canal de anime. Link na descrição ou nos comentários. E entrem no meu Discord. Que lá eu faço muitas trades. Enfim. Tamo junto. Vocês são demais. E fui. Tchau. E aí